Sérgio Murilo deixa a Secretaria de Governo depois de três meses no cargo. A Thaís Sintra tem mais informações. O secretário de Governo, Sérgio Murilo, anunciou nesta segunda-feira a saída do governo do Estado. Essa decisão de sair do primeiro escalão do governo aqui de Mato Grosso do Sul teria sido uma exigência do partido dele, que é o Podemos. Segundo uma nota divulgada para a imprensa, o momento é garantir a atuação mais efetiva dentro da articulação nacional e também em relação ao lançamento de candidaturas. O desempenho do Podemos aqui em Mato Grosso do Sul nas últimas eleições teria pesado na escolha de Sérgio Murilo. São 40 vereadores e dois prefeitos que atuam pelos partidos, inclusive a presidente nacional do partido, a deputada federal Renata Abreu, disse que o Podemos terá um projeto nacional que já conta com a participação do senador Álvaro Dias. Ela também disse que aqui em Mato Grosso do Sul o partido vai trabalhar para conseguir, para criar uma candidatura própria ao governo do Estado.